Cara, o Dom Pedro é um... Quem é o teu personagem preferido da história? O Dom Pedro I. Tu queria um gancho, né? Não, o Dom Pedro I. É, obrigado. É o Dom Pedro I. Que eu acho que ele é mais humano. Ele é ele. Ele é daquele jeito que ele se expõe. Nas cartas, na forma de ser e tal. O Dom Pedro II, não. Ele é mais... Ele é antítese do pai. Ele é criado pra não ser aquele cara daquele jeito. Mas ele é. Na verdade, ele tem um monte de amante e tal. Mas ele sabe disfarçar mais do que o pai. Ah, entendi. Então tem essa questão de... Temos que moralizar o império. Então vamos criar uma criança. Ele fica órfão com seis anos. Órfão, não. O pai vai embora. Ele tem cinco pra seis. E ele é criado dentro dessa corte que tá criando um outro cara que não seja o Dom Pedro I, entendeu? Porque o Dom Pedro I é ele. Ele é espontâneo. Ele fala o que pensa. Vai ter amante? Não vai ter vergonha de mostrar que tem amante. Vai fazer um monte de bobagem, mas também vai acertar muita coisa. E depois, aos poucos, ele vai. Principalmente na Europa, depois da abdicação. Aí ele vira um outro Dom Pedro. Porque daí ele tem mais freios. E aí ele vai... Tanto que em Portugal ele é o libertador. Ele é o cara que vai lá, que vai enfrentar o cerco do Porto. Vai lutar contra o irmão que era absolutista. Ele é liberal, vai dar a Constituição pra Portugal. Também deu Constituição pra Brasil, deu Constituição pra Portugal. Abdicou quatro coroas. Ele era pra ser... Ofereceram coroa da... Além de Portugal, da Espanha. Ele abdica as duas. Oferece a da Grécia e a da Espanha. Era um cara que nasceu pra ser rei, mas assim, ele fazia o papel dele, mas não... E pra desespero dos generais no Porto, ele tinha desespero. Onde ele tava sendo bombardeado era onde ele ia. O cara não tinha medo, ele se jogava de cara. E essa humanidade dele, essa coisa, essa sede de viver dele me fisga. É uma coisa bem interessante. E ele era... Pelo relato que a gente tem por cartas e escritos aí, dá pra sentir que ele era um cara que amava o Brasil, de certa forma? Sim. O tempo todo. Mesmo lutando em Portugal, porque aí ele já abdicou a coroa de Portugal, e ele tá lutando pela filha. Porque aí ele colocou a filha como herdeiro de Portugal. Então ele tá lutando pela coroa da filha. Então, assim, nas cartas que ele escreve pro Dom Pedro II, que ficou no Brasil, o sonho dele o tempo todo. Saudade do Rio de Janeiro, saudade do Brasil. Que assim, o que ele queria era poder acabar com as coisas lá e voltar pra cá pra ser... Nem que fosse um mero cidadão comum. Não cairia a ser. Mas o sonho dele era esse, sabe? Eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, Paulo. Por quê? O Dom Pedro é realmente um apaixonado pelo nosso país, mas é importante dizer que... Beleza, ele fez as conjunturas pra sair daqui, mas ele poderia ter feito as conjunturas pra voltar pra cá. Ele não quis. Então ele não era tão apaixonado. Não, porque a questão é a seguinte, queriam que ele viesse e tomasse a regência no lugar do filho. E ele falou que isso ele não faria. Tem encontro dele com o irmão do José Bonifácio. O José Bonifácio manda o irmão dele, o Martinho Francisco, pra Portugal pra tentar fazer isso. Ele fala, eu só volto se os brasileiros me quiserem como regente. É, mas aí também é uma coisa que parece jogador de futebol. Só volto no colo do povo. Aí fica meio complicado. Porque ele poderia chegar... A gente tá aqui elucubrando... Você sabe que a primeira CPI é justamente por causa disso que você tá falando? A primeira CPI que é aberta na Câmara dos Deputados do Brasil é a respeito disso daí que você tá falando. Eu sei. É aberta uma CPI pra ver o contrato que ele fez com os mercenários que estão lutando com ele em Portugal, se esse contrato se limitava só a Portugal. Ou se ele podia invadir o Brasil. Tinha medo que ele pegasse, acabasse com a questão aí em Portugal e invadisse o Brasil. Cara, tem uma... Essa parada que o Paulo tá falando é impressionante porque traz a milícia. E traz a milícia no século XIX. A gente contratava exércitos estrangeiros pra lutar pela gente. O Dom Pedro I, por exemplo, ele vai contratar muitos alemães. E um desses alemães, inclusive... Rio de Janeiro não é pra amador. Ele vai exibir por amor as roupas íntimas da amante dele. Mas isso daí eu conto daqui a pouco. Dom Pedro contrata muitos mercenários. Que era o nome. E hoje talvez a gente poderia traduzir pra miliciano. Que era uma... Miliciano talvez não seja a melhor tradução, mas eram militares que não eram oficiais, contratados. E vinham pra cá lutar. Muitos alemães vieram, europeus em especial, vieram pra lutar, inclusive, contra os portugueses. Ou manter a ordem aqui. Por isso que quando o Paulo fala... Porque não tinha exército. Não tinha exército. O Brasil faz a independência e a marinha, o Almirante Cochrane, que tava lutando pela independência... É assim que fala o nome desse cara, irmão? Acho que é. Porque tem uma rua lá na... Acho que é. Eu também não sei. Lá no Ipiranga, né? Lá é tudo nome de gente participou. E tem lá na Tijuca também. Na Praça São Espenha. Na São Espenha. Lá na... Ele contrata esse cara que era britânico, que tinha feito bobagem lá na Inglaterra, fugiu, foi ser... Mercenário. Mercenário. No Chile, né? No Chile, em Valparaíso, tem uma estátua dele, belíssima. E lá ele é cultuado como herói. Aqui ele foi meio que um pirata. E que atua muito em Santos, né? Ele foi maranhão, né? Ele vai pilhar maranhão. Nossa! É. E aí cai fora do Brasil, levando a pilhagem, porque tava pra ser preso no Rio. Um rolo desgraçado. Como esse cara virou rua? E aí não tinha, então... Porra! O Vidigal virou nome, cara! Além dessas pessoas que viam pra cá e que até tinham patente, teve gente que lutou com Napoleão e que veio pra cá, também na primeira leva de imigrantes que vêm, eles eram colocados no exército compulsoriamente. O cara nem tinha entendido direito que tinha assinado lá em Hamburgo pra embarcar pra cá com a família. Ele já chega e coloca no exército. Vai ter no Rio de Janeiro, inclusive, ele sabe essa história, um levante dos irlandeses. Os irlandeses tudo bêbado, eles levantam contra as tropas brasileiras lá porque eles não querem cumprir o que é estabelecido, de ter que entrar pro exército. É bem complicado todo esse começo de Brasil. É. Assim, é um país, cara, que vai sendo formado também a partir da caminhada, né? Não é uma coisa organizada, superestruturada. Ah, nenhuma é, né? Nenhuma é. Mas vem cá, quantas repúblicas... Assim, existiam várias repúblicas quando a gente declarou a nossa república aqui? Ah, a América Latina inteira, né? Ah, então a gente meio que chegou atrasado nesse bonde. Total, não, a gente chegou atrasado num montão de coisas. A gente chegou atrasado na república, a gente atrasou muito, vergonhosamente, no fim, da escravidão. A gente chegou atrasado na implementação de universidade de medicina. Bom, se eu for falar que a gente chegou em último, cara, a gente vai até amanhã. Medicina em 1808, primeira faculdade que o Dom João VI... Exato, mas muito atrasado. Por exemplo, o Peru já tinha... Ah, não, não. Aí, se você comparar o que a administração espanhola fazia e a portuguesa, é vergonhoso mesmo. Então era muito melhor só a colônia espanhola. Não, pelo amor de Deus. Bom, aí você também quis insinçãozinha, né? Que não era a inquisição portuguesa, meu filho. Não, aí eu não sei. Apesar que o seguinte, São Paulo sofreu também bastante... Aliás, a inquisição portuguesa, a gente e Paulo estão fazendo uma comparação que é polêmica, entre a inquisição portuguesa e a inquisição espanhola, meu irmão, inquisição, era inquisição. E muita gente foi levada do Brasil para fora para poder ser julgada e, no caso, ser morta. Por exemplo, mulheres, mulheres, por serem mulheres, eram julgadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, por causa de bruxaria. E sabe como é que era tratado a bruxaria? Era uma interpretação de homens como eu, você e Paulo. Que não manja porra nenhuma de porra nenhuma. Não, nada de nada. E que tinha as suas vontades. E que tinha as suas vontades. Mas uma das primeiras é por causa de um caso de duas. Exato. que, na verdade, você está falando da Mimi? Não. Qual o nome? Não, não. Está no meu livro Mulheres do Brasil. Porque tem uma que é linda. Tem uma que é incrível. Eu falo linda no sentido de... Incrível. Que é o seguinte, o camarada, ele tinha um problema de ereção. Tá. Era isso. Ah, e a culpa era da mulher. Ele bota a culpa na mulher. E sabe quem é que vai no julgamento falando que a culpa é da mulher dele? Amante. Fala o seguinte, a culpa é da mulher. Essa mulher vai a julgamento. E quase morre. Jundiaí, se não me engano. Jundiaí. Porra. Jundiaí. E tem uma baita pesquisa de uma pesquisadora chamada Narayã. Esqueci o seu nome, professora. Você me perdoa. Mas ela fez um julgamento gigantesco. Ela passou cola e você não lembra o nome dela. Não. Pô, que sacanagem. Não, eu sempre dou a bibliografia, mas eu esqueci o sobrenome. Procurem. É impressionante como foi aceito e como foram levados a Portugal para serem analisados e morte ou não morte. Agora, a espanhola, de fato, a Inquisição, ela vai ser, para mim, as duas muito terríveis, mas a espanhola vai ser muito profunda na América Latina. É que aqui a gente não teve esses castigos de fogueira. Não no nosso território. Os autos de fé, não. Levava-se para Portugal e julgava-se isso lá. Então, a gente não tem essa coisa viva. Na América Espanhola, você tem. Tanto que tem museu de Inquisição em vários lugares na América Espanhola. Então, aparece que a de Portugal não foi tudo isso, mas foi. Ela teve, ela não tinha um tribunal de santo ofício fixo no Brasil, mas ela teve em outros lugares do Império Ultramarino Português. Narayã, Porto. Narayã, Porto. Recebeu uma cola aí. A Fernandinha, que criou comigo, que está na história, falou agora, não vai esquecer da Narayã, ainda mais em temas tão sensíveis como esse.